Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um sistema que o Neguinho inventou, que as pessoas colaboram, né? Colaboram, vão cotizando pra você... Vão dando... cotizando como? As pessoas entram num site, no site em bolache.com.br e aí elas dão grama pro disco. É. Mas são o quê? As namoradas dos músicos? Não, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai lá no site, dá o dinheiro pro projeto, né? Por que que ela... Por quê? Porque tem várias contrapartidas, a pessoa dá um dinheiro e dependendo do valor que ela der, ela ganha uma coisa... Que idade você tem, Lucas? Pô, Felipe, eu nasci com uns 350, mas eu já perdi a conta, bicho. Você já fez quantos discos? Esse é o sexto. Já tocou em quantos países? Ah, já toquei em vários, né? Europa, Estados Unidos, América do Sul... É mesmo? Já rodei, legal. E seus pais sabem que você tá pedindo dinheiro, assim, pra... É, na real, o que ela faz não é pedir dinheiro, né? Não, né? Não, é outra coisa. Ah, cara, é legal quando um monte de gente se une, assim, pra... Com o ideal, né? É, com um trabalho que elas acreditam, que elas já acompanham há um tempo, né? É bonito. E aí fazem como as pessoas? Bota o dinheiro no envelopinho? Você vai no site que eu te falei, em bolacha.com.br, você vê o valor que você quer dar, você passa o seu cartão de crédito e dá aquele valor. A pessoa dá o número do cartão de crédito, assim? Não, ela... Se a pessoa quiser comprar uma viagem pra... no Lulu, com o meu cartão de crédito, ela compra? Não, cara. Esse site é super confiável, meu crowdfunding é o primeiro lá. Sei. Vários já foram feitos e é uma compra como se usa o cartão de crédito pra comprar qualquer coisa na internet. A pessoa vai lá, tem vários valores, tem as contrapartidas. Ah, isso é muito bom, cara. Tipo... Ah, eu queria gravar um coro numa... numa música com você. Não, pode, sei lá, tipo, escolher... Ah, podia ter no disco aquela música do Alcechas, que eu gosto. É legal. Isso aí não rola, não. Ah, não? Não. Um pouquinho mais de agudo na terceira faixa, no contratempo? Acho que tá pronto, praticamente pronto, né? Ah, tá pronto? É, isso é só pra finalização, pra ganhar estúdio, mixagem, masterização, capa do disco e tal. A pessoa pode escolher a foto da capa, que já é alguma coisa, né? Tipo assim, ah, eu queria estar com você... Porra, adoraria, bicho, estar com você abraçado assim, na capa? Não, também não. A fonte do nome? Não. Arial Black. Não, não. A camisa do... a cor da camisa do figurante no fundo da... Não. A pessoa escolhe o quê? Ela dá o dinheiro, ela escolhe o quê? Qual é o seu... Cara, tem contrapartidas. Sim, contrapartidas. Tem a contrapartida mais cara que a pessoa contrata um show meu com uma banda pra algum lugar. Oh, que legal! Qualquer valor ela pode contratar, eu posso chegar lá e tocar um show de voz e violão na casa dela, entendeu? Só você e ela. É, pode ter... Aí é só o show, ou não? Aí é tipo frio. Depois do show, se rolar um clima... Não, cara, pode ter os amigos dela também, entendeu? Mulha! É... Você também faz assim, grupal? É... Não, tem cara, eu posso discotecar na festa dela durante duas horas. Animato! É, tem vários tipos de contrapartida. Das mais caras, mais baratas. Mais barata é a pessoa pagar e recebe o disco em casa quando estiver pronto. Com números e agradecimentos e tal. Mas se eu quiser ter o disco pronto, eu não preciso dar o dinheiro agora. Eu posso ir na loja quando ele estiver pronto e comprar um disco. Pode, cara, você faz isso, tá? Você vai na loja quando estiver pronto, você vai com seu cartãozinho na lojinha... Eu vou! Vou deixar lá o cartão. Esse é o que você faz. Aproveita e compor a tua namorada pra ver se ela gosta também, tá? Que isso, Lucas? Ô, Lucas! A cerve... Porra! Pede um crowdfrango! Um crowdfund pra cerveja! Poo... Então quando... Um bago Um... 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 Um! O que é isso?